Uma pena que eu tenha que viajar calado, tendo à minha frente uma criatura tão linda. Mude de lugar, assim ficamos mais à vontade, eu e o senhor. Engraçado, eu tenho a impressão que já a conheço de algum lugar. Era só o que me faltava. Se eu pudesse me apresentar, ou se a senhorita me dissesse o seu nome... Não vai fazer nenhuma diferença, eu lhe garanto. Mesmo assim, eu insisto. Meu nome é Rodolfo Fontes. Doutor Rodolfo Fontes. Sou formado pela Faculdade de Direito da capital da província. Estou voltando pra casa depois de muito pelejar. Meu destino é Araruna, onde eu pretendo... Araruna? Sim, Araruna. Como é mesmo que o senhor se chama? Rodolfo. Rodolfo Garcia Fontes. Um seu criado. Eu não acredito. Eu fico me perguntando se o governo vai ter dinheiro para arcar... com os prejuízos que nós, fazendeiros, vamos ter se libertarmos dos nossos escravos. Ou será que esses infelizes que defendem a abolição... acham que esses negros nos saem de graça? Amém, na verdade, senhor coronel. Ou senhor Marão, a minha missão é pregar a palavra de Deus para o meu rebanho. Pois eu lhe digo, Frei José, nós vamos à falência. Vamos à falência. Se o governo não tiver pulso para acabar com esses abolicionistas de uma vez por toda... nós vamos à falência. Inclusive sua igreja. Eu acho que isso não é assunto para tratarmos a mesa, Ferreira. Por favor. Pelo amor de Deus, dona Cândida, pelo amor de Deus, deixe o barão à vontade. Grande, você tem razão, Frei. Esse não é mesmo assunto para ser discutido à mesa. Até porque essa história de abolicionismo me faz perder o apetite. Mas este frango ao molho pardo está simplesmente divino. Divino. E olha que eu tenho experimentado de tudo pelas minhas andanças. Mais um pedaço. A cianinha que gostava muito desse prato, não é mesmo, senhor? Ah, não me faça lembrar, Bah. Eu morro de saudades dela. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, que cabeça, que cabeça. O que aconteceu, Frei? O chefe da estação, quando soube que eu vinha visitá-los, ele me fez portador de um telegrama da Sinha Moça. Da Sinha Moça? Sim, Sinha Moça. Um telegrama. Espera aí. Ah, está aqui. Está aqui o telegrama. Está aqui. A sua filha está voltando, dona Cândida. Meu Deus do céu. Como é que o senhor sabe disso, Frei? O telégrafo não guarda segredo do confessionário, senhor Barão. Abra, Ferreira. Ah, sim. Sua filha ficou maluca, Cândida? Maluca? O que aconteceu, filho? Aconteceu que ela está voltando para casa no próximo trem. Deus seja louvado. Amém. Não tem coisa nenhuma, Frei? Minha filha está viajando sozinha. Sozinha? Sozinha. Para isso lhe valeram os estudos, Cândida. Para isso? Não. Ela não está viajando sozinha. Como não? Está escrito aqui. Ela está viajando com Deus. Com Deus. Desculpe, eu acho que eu fui indelicada com o senhor. A bem da verdade, eu estou me sentindo um tolo. A senhorita pôs-se a rir quando eu disse o meu nome e ainda não explicou por quê. É que achei engraçada a tamanha coincidência. O senhor ser filho do doutor Flotis. Conhece ele? Desde menina. O meu pai é cliente do seu pai, doutor Flotis. Ah, sim? E quem é o seu pai, eu posso saber? Antigamente, Coronel Ferreira. Hoje, Barão de Aragua. Posso saber do que o senhor está rindo? Está coincidência como a senhorita. Seu pai é um dos melhores clientes do meu pai. Se não, o melhor. Aliás, é com vistas a isso que eu estou voltando. Pretendo trabalhar ao lado de meu pai. Ajudá-lo com sua clientela. Que certamente um dia o senhor adierta. Eu me lembro da senhorita. Nas missas de domingo na igreja de Frei José. Era a mais bonita de todas as meninas. E se bem me lembro, o senhor era um daqueles moleques que ficavam ao lado de fora da igreja fazendo algazar. Está bem, eu confesso. Era eu. Hei, hei. Eu. Eu oque. E aí E aí